Olá pessoal, boas notícias do jogo treino hoje, o Grêmio que realizou o jogo treino contra o Aimoré, dois tempos de 30 minutos, a volta de jogadores importantes e também um teste de um novo sistema de jogo do Renato Portaluppi. Antes disso eu quero te dizer que esse vídeo é um novo oferecimento da Alup, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com os ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou clique no link da Bill e veja o Alup em Ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e novidades do canal no WhatsApp. Pessoal, hoje o Grêmio fez um jogo treino contra o Aimoré, mas aqui o que mais importa não é nenhum adversário, muito menos o resultado desse jogo treino, e sim o trabalho. E esse é o ponto que eu quero elencar aqui contigo nesse vídeo. Hoje foi um legítimo dia de trabalho que acrescenta, acrescenta muito, e eu vou te mostrar alguns pontos aqui para a gente discutir que vale a pena. Hoje foi um jogo treino que acrescentou. Em primeiro lugar, o Grêmio teve o retorno na primeira etapa, o Grêmio dividiu a primeira etapa com 30 minutos com alguns jogadores, na segunda o Renato trocou, vários atletas, mas o Grêmio teve na primeira etapa o retorno do Reinaldo e também do Pepe. Pepe que entrou bem, participou normalmente do treino, duas importantíssimas voltas ao Grêmio, o Reinaldo e Pepe. Eu não sei se estarão prontos para o jogo do final de semana contra o Red Bull Bragantino, mas eles já estão participando do treino. Isso é um fato extremamente positivo, que o Grêmio começa agora a desocupar o departamento médico efetivamente, e está mais do que na hora do Grêmio fazer isso. Segundo lugar, hoje nós tivemos a participação de Ronald, de André Henrique, que jogou uma grande parte do jogo treino, e também do Tomás Luciano. É importantíssimo nesse momento dar espaço para que esses jogadores jovens, esses jogadores novos, possam começar a mostrar o seu trabalho. Por isso que eu falei no início do vídeo que esse trabalho de hoje foi muito proveitoso de quem assiste a questão tática, de quem está vendo um desenvolvimento de trabalho. Isso é a parte mais importante e aqui um ponto crucial para mim, para mostrar para vocês que houve proveito no treino. Na primeira etapa, o Grêmio que jogou com três zagueiros recentemente, infelizmente foi um fiasco, porque para jogar com três zagueiros eu preciso de muito treino. Hoje o Renato utilizou na primeira etapa o Grêmio com três zagueiros, com Bruno Uvini, com Gustavo Martins e com Natan. É para isso que serve o treino. Por isso que eu falei que não importa o resultado, nem contra quem. O treino se torna proveitoso durante a semana desta forma. E Renato aproveitou a primeira etapa desse jogo treino para testar um sistema com três zagueiros. Como falei, demanda treino, repetição, uma sistemática de jogo muito diferente, porque no futebol brasileiro a gente não está acostumado a trabalhar com três zagueiros. Na segunda etapa entrou o Adriel, acabando com essa especulação toda, que já encheu o saco, treinou normalmente. Renato voltou para o sistema de dois zagueiros, aí ele ficou com Gustavo Martins e Natan, e aí saiu o Pepe, o que é normal, ele está voltando. Outra notícia muito boa é o retorno de Vija Sante, que já começou a fazer treinos, trabalhos físicos, correr em volta do gramado, está usando máscara, logo, logo também está voltando ao elenco tricolor. Achei extremamente proveitoso o treinamento do Grêmio hoje, porque é um trabalho que traz conteúdo, que dá possibilidades para o Renato testar. O Grêmio tem que ganhar em dia de jogo. Durante a semana é trabalho, trabalho de equipe, trabalho de grupo. É treinamento, é repetição, é teste de cobrança de falta, de bolas paradas. Assim, tu acrescenta. E eu achei muito positivo, repito aqui mais uma vez, o que o Grêmio fez hoje de manhã no jogo do treino contra o Aimoré. Boas perspectivas, limpando o departamento médico, logo, logo, o Grêmio vai estar com força total novamente para começar a enfrentar o Brasileirão lá na ponta de cima, que o Grêmio já está, mas para buscar um algo mais. Grande abraço e até o próximo vídeo.